E começa mais uma videoaula aqui no Estúdio Guarapa EAD Eu sou Rafa Guarapa, você que está assistindo esse vídeo, já deixa o seu curtir Clique em inscrever-se se você não é inscrito O projeto Guarapa EAD é um projeto colaborativo E todos os vídeos que a gente cria e curso são totalmente gratuitos Graças ao apoio e patrocínio da Hostnet, conseguimos manter e melhorar o site oficial da comunidade Guarapa Na videoaula anterior, a gente aprendeu como instalar a última versão do Gimp Agora, já com ele instalado e ele aberto, vamos aprender como utilizá-lo Aqui na pasta que eu criei chamada Gimp, eu tenho algumas imagens, algumas fotografias Essas fotografias estarão disponíveis na descrição do vídeo para vocês baixarem A primeira fotografia que eu vou usar vai ser essa daqui Vocês vão entender como é fácil utilizar o Gimp e como é fácil você carregar uma imagem nele Você tem que abrir uma pasta onde estiver o seu computador e jogá-la no programa Como que vocês podem fazer isso? Se é a primeira vez que vocês estão utilizando o Gimp, essas primeiras videoaulas, as 5 primeiras videoaulas Serão os conceitos básicos, como importar uma imagem, como salvar, como exportar Então se você é um usuário iniciante, não tem problema, a gente vai começar do básico e vai avançando Essa imagem aqui, você pode clicar nela, arrastar aqui, observe que o símbolo muda, olha só Tem a setinha, agora tem a setinha e tem um símbolo de mais E eu solto aqui, qualquer área dessa eu posso soltar, solto aqui dentro Na hora ele vai carregar essa imagem Essa imagem, ela aparece aqui à direita como fosse um arquivo aqui dentro E aqui tudo que está aqui dentro é chamado de camadas Camadas, falando de uma forma mais simples, são como uma folha de caderno Uma folha de caderno de desenho, uma em cima da outra Você pode ter uma folha em cima da outra, mas não quer dizer que a imagem de baixo não exista mais Vamos entender isso na prática? Vocês podem retornar aqui à pasta, que tem as fotografias A gente pode pegar essa outra fotografia, que ela tem um detalhe interessante Parte dela tem um fundo transparente, o que vai ajudar a gente a fazer a montagem Você pode clicar, arrastar e soltar aqui dentro Isso que ele pergunta, é porque tem imagens que ela tem um perfil de cores Você pode manter o perfil de cor dela, ou pode converter para um padrão de cor do GIMP Você pode manter sem nenhum problema Tanto faz aqui, isso aqui não é muito relevante agora Você importou uma imagem Observe aqui à direita, ela foi adicionada Igual numa pasta que vocês têm várias imagens aqui O GIMP também pode ter várias imagens Essas imagens que existem no programa Independente que você adicione 10 imagens uma em cima da outra Elas vão aparecer todas aqui Se eu entrar na pasta e adicionar uma outra fotografia aqui no programa Ele vai adicionar por cima das outras Se eu olhar aqui à direita, eu percebo que os arquivos ainda existem São como folhas de um caderno de desenho Essa imagem aqui na área de desenho, a área de pintura, que é toda essa área aqui Essa imagem está por cima das outras imagens Por isso que a gente não consegue ver as outras Mas isso não quer dizer que elas não existam aqui Esse olho aqui, é um símbolo de olho Ele permite que você veja a imagem Ou que você não veja mais ela Mas ela continua existindo no programa Se eu clicar no olho dessa fotografia aqui Ela vai desaparecer da tela de pintura Mas o arquivo ainda existe Aqui embaixo eu tenho essas pedras Eu clico nesse olho E observem Agora estou vendo aqui, né Só essa fotografia As outras duas ainda permanecem No projeto de pintura Para vocês excluírem definitivamente elas Caso vocês não queiram Vocês podem apertar Aí o Delete Ele vai apagar a imagem Mas o arquivo ainda existe Então você pode clicar nesse X aqui embaixo Ele vai remover de vez Não existe mais aquela imagem Se vocês apertarem o Ctrl Z Caso vocês não conheçam esse atalho Ele é utilizado aí no Programa de editor de texto E muitos outros É muito conhecido O Ctrl Z Ele volta a ação que você fez Tá vendo E o Ctrl Y No Gimple É um atalho que ele refaz Eu cancelo Eu retorno Como se fosse Retornando no tempo Tudo que eu fiz no passado Eu consigo voltar aqui E eu consigo avançar Do que eu fiz depois disso Com o Ctrl Y Entendeu? Ctrl Z Ctrl Y Então essas imagens existem Eu não vou precisar Nesse vídeo Dessa fotografia Eu vou clicar aqui no X E vou remover ela A gente quer fazer uma montagem O GIMP como um programa de design E uma das principais características Dos programas de design É fazer montagens Para que você consiga Realizar ações Aqui Nas fotografias que estão na área de pintura Como movimentar Recortar Apagar com a borracha Tudo isso Que você pode fazer Está aqui à esquerda Nas opções de ferramentas Todas as ferramentas Estão em português Tá vendo aqui Esse símbolo aqui Cada símbolo desse Vocês vão gravando com o tempo E vocês vão ficando mais produtivos Se vocês apertarem M Digamos que você esteja Na função de texto E eu aperto M Ele retorna Para a opção De movimentar objetos Aí eu posso clicar aqui Nessa imagem E movimentar Aqui para baixo Se eu clicar Em qualquer uma dessas opções Aqui embaixo Eu sei que se eu apertar o M Eu retorno Para essa opção E eu posso movimentar Qualquer desenho Aqui na área de pintura Agora Essa imagem aqui de baixo Ela ficou Um pouco menor Do que toda a área de pintura Mesmo que eu puxe para cá Vai ficar faltando Então a gente tem que Utilizar a opção De redimensionar Essa imagem Que é aumentar Ou diminuir Eu vou colocar aqui A esquerda Vocês podem encaixar Aqui certinho E agora a gente vai Na opção aqui Perto do mover De redimensionar Você clica nele Quando você clica Nessa opção Ela também tem um atalho Que é Shift S Essas duas opções Tanto de mover E redimensionar São uma das opções Que vocês vão mais utilizar Então é importante Vocês anotarem no papel E ir gravando Esses atalhos E acostumar a usar M Shift S Olha só Tá vendo M Ele retorna aqui Se eu aperto Shift S Ele já vai pra cá Na opção De redimensionar Esses cantos aqui Eles tem a opção De Se eu clicar Arrastar De diminuir Ou Aumentar a imagem Ó A gente pode aumentar Depois que você aumentou Volta na opção De movimentar Clica na imagem Puxa pro lado Observe que faltou Um pouquinho ainda Então o que que eu faço Eu retorno Aqui a opção Shift S Que é Redimensionar Aumento Mais um pouco Ó Vocês podem apertar Aqui no botão Redimensionar Ou apertar Enter Ele vai aplicar O efeito Vocês podem retornar O movimentar E movimentar O objeto Pronto Agora temos Duas fotografias Aqui no projeto Nas camadas A gente aprendeu Como movimentar E como Redimensionar E esses dois atalhos É muito importante Vocês estarem Gravando Gravando Aqui na parte 2 A gente vai aprender Como gerar Essa imagem No formato JPEG Igual Que a gente tem Aqui na pasta As imagens já Salvas No computador A gente vai aprender Como salvar Essa imagem do programa Para o computador E também Como salvar O projeto Existe uma grande Diferença entre Salvar Esse projeto De pintura Que ele vai gerar O arquivo Do programa Que você Posteriormente Pode abrir De onde você parou E exportar Exportar É você gerar A imagem do computador E se vocês gostaram Desse vídeo Clique em curtir Clique em inscrever-se Clique em curtir